O Egito vai jogar contra a Argélia numa partida eliminatória crucial para a Copa do Mundo. Só uma vitória garantirá a vaga para ir à Itália no ano que vem. Se Deus quiser, ganharemos. A força de Deus estará conosco. Se Deus quiser, iremos para a Itália e venceremos lá, jogando um futebol excelente. Um almoço leve para a equipe argelina, que só precisa de um empate para se classificar. O capitão Rabah Majer tem suas próprias ideias sobre a partida. Vamos jogar esperando que seja uma partida limpa. Se Deus quiser, a melhor equipe vai ganhar. Primeiro, os argelinos enfrentam a punição de passar pelos torcedores egípcios fanáticos no caminho para o jogo. As três horas, calcula-se que oitenta por cento da população do país estará assistindo a partida pela televisão. Uma chance que não se pode perder. No estádio nacional, cem mil torcedores locais felizardos dão à sua equipe um apoio de fazer inveja à Argélia. Uma vitória que fará dos onze compatriotas heróis nacionais. Aos quatro minutos, o Egito tem uma oportunidade com a qual todas as equipes sonham. O cruzamento de Ahmed El-Kaz é completado por Hassan Hussan. Um a zero para o Egito. Mas o goleiro da Argélia, Larbi, sofre uma concussão quando colide com Ahmed Ramzi no cruzamento. Durante quatro minutos, ele fica caído no chão inconsciente. A torcida egípcia festeja sem saber da condição de Larbi. Larbi se recupera e a Argélia tenta de todas as formas chegar ao infante. As táticas de Bellumi para a Argélia são ignoradas pelo juiz Ali Benassir, da Tunísia. Assan, particularmente, sente a fúria dos argelinos no primeiro tempo. Durante o intervalo, são feitas preces para a Meca, comemorando a vantagem inesperada do Egito. No segundo tempo, a disputa continua acirrada quando o argelino Oujarej dá uma cabeçada no egípcio Hassan. A falta de espírito esportivo da Argélia está lhe custando qualquer chance de vitória. O Egito sente que mais gols estão a caminho graças à defesa pouco disciplinada da Argélia. Uma troca de bola no fim do segundo tempo pelos companheiros de Madjer não é suficiente para vencer o goleiro heróico dos egípcios, Ahmed Choubeir. Faltando poucos minutos, fica bem claro que o Egito está em vias de uma vitória emocionante. Os festejos que se seguem assinalam o retorno do Egito à elite do futebol após 55 anos. O técnico Mahmoud El-Gouari se torna centro das homenagens. Estou muito orgulhoso da minha equipe, muito orgulhoso dos torcedores. Sentido a parte deles um apoio muito especial hoje. A Itália agora pode aguardar o Egito em 1990.